Fala, galera! Eu sou o Lucas e eu sou o Gabriel e esse é o canal Mais Um Vídeo! A ASMR de comida foi longe demais. Galera, já deixa o seu like aí, por favor, ajuda o canal a crescer, se inscreve no canal, a gente tem a meta de 200 metros até o fim? Do 2022? Tem! Ah, se inscreve aí. A meta, a meta, é só inscreve. A meta. A gente tem uma meta, ajude-nos a comer. E melhor ainda, dou pra aula. A ASMR de comida tem que acabar. A ASMR já é bizarro e tem que acabar por si só. Agora, a ASMR de comida não podemos permitir esse tipo de coisa na nossa vida. Camila da Areia! O diabo! Eu decido em várias formas. Por que você acha que o ASMR dá sono? É pro pecado penetrar seu bumbum enquanto você dorme e te fazer um escravo. A ASMR é muito bom. Só que seria melhor se não existisse. Mukbang, que é a linguagem codificada que os Illuminats usam pra basicamente um ASMR de alguém comendo. Tem todo um universo assustador de mukbangs aí pelo mundo. E meu objetivo aqui é te ingressar porque eu tô sofrendo sozinho. E quero que você sofra junto. É por puro egoísmo. Essa é uma técnica que eu costumo usar muito pra me sentir melhor. Fica aí a dica. Se você se sentir mal algum dia, deixe outra pessoa mal que você vai se sentir melhor. Só tenta usar essa técnica com moderação porque uma hora alguém pode te matar. Antes de ver os bizarrão mesmo, eu fui pesquisar se tinha algum mukbanger. Sei lá se esse é o nome. Se for, é bem esquisito. Brasileiro. E o que eu concluí nessa pesquisa, meus amigos? É que eu não tinha que ter pesquisado. Eu tinha que estar, sei lá, lendo um livro, meditando, fazendo algo mais edificante. Aparecia um vídeo chamado Comendo uma Pizza Inteira Sozinho. A bochecha do bicho tá como? Convexa. Parece uma cabeça de recém-nascido. Eu achava que o mukbang tinha só fora do Brasil. Essa foi aí uma ingrata surpresa. Então, gente, é crucial se vocês deixarem um like pra eu saber... Ah, eu também comerei essa pizza sozinha. Qual é? ver se vocês vão curtir esse conteúdo, né? Porque se vocês curtirem... Olha, na verdade, ele só come a pizza inteira por 30 minutos, sem muito entretenimento, assim. Eu tava me divertindo muito ali, né? Eu só achei que eu me divertia mais assistindo os telecursos de marcenaria em cinema. ensinando a fabricar criado mudo. Eu gosto desse cara. Ele me passa uma energia positiva. Mas eu quero a coisa mais... Clonazepam, sabe? Uma coisa mais neurótica. O único canal dedicado só a mukbang que existe no Brasil é um canal chamado Duda Foods. Uma mulher que tá aí desbravando sozinha esse mercado gigantesco, né? Ela tem só 1.500 inscritos e tá todo dia lutando pra que a cultura mukbang viva. É uma guerreirinha da comida. E uma ganache... Uma ganache... Zinha de chocolate. Hum... Oh! Hum, delicinha. Delicinha. Hum! Eu acho que deu de Duda Foods. Agora que a coisa começa a desandar de verdade. Tá bom! How are my cutie-cubes doing today? What the... Não, ela gosta de lagosta! Tão poderosa assim... A Mãe! Na 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 na! Impodido! E o Neste? O cara me ajudou. Oh, meu Deus. Você deve configurar algum crime. Não é possível. A mina está comendo o Kraken. O único compromisso dessa mina é comer da forma mais... Peseu! Liberem o Kraken. Peseu! O Kraken está vindo! Não, já mataram ele já. Aquela menina de cabelo meio rosado lá. Matou ele lá. Não vai chegar aqui não. Caraca. Mas espera aí. Eu não falei para liberarem o Kraken ainda. Esse repulsivo é possível. Não estou legal. Por algum motivo, o mundo do McBank tem uma fixação por lagosta e caranguejo gigante. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não está bem, bitch! O que é isso? Não, é... Não, é... Eu acho melhor a gente... É... Vamos pular. Agora vamos falar de coisa 2. A merda é essa transição, velho! Que ótimo! Distúrbios alimentares. O McBank não é uma brincadeira. O McBank não pode ser subestimado. É um caminho muito perigoso. É um caminho sem volta. Se aquele seu amigo esquisito vim com os papos de McBank tentando te ingressar nesse mundo, ofereça a ele um abraço. Ele precisa amar. Esse é provavelmente um dos melhores canais da história da internet. Enquanto eu estava vendo as manifestações artísticas desse homem para fazer esse vídeo, eu ri até ficar desidratado. O que é tão engraçado nele é que ele não consegue lidar com o fato que existe comida. Existem vários meios de você saber que você deve parar de comer. Quando você está saciado, sabe que não precisa mais comer. Quando você não tem fome, né? Já se alimentou o suficiente. De todas as maneiras para saber que você deve parar de comer, definitivamente quando você está comendo te dá uma crise de choro é a mais alarmante. O cara faz uns vídeos chorando e comendo. O quão no fundo do poço você tem que estar para gravar você chorando e comendo. É maravilhoso. Esse vídeo é um dos meus preferidos. O cara está pelado sentado com 20kg de pão na frente dele chorando. Não precisamos entender o porquê ele está chorando. Precisamos sentir. Precisamos apreciar o conjunto da obra. A arte é feita para nós sentirmos com a alma. Nesse vídeo ele chamou um amigo dele para comer junto com ele. Está chorando também. Eu não vou te dar dicas com quem andas que eu te direi quem és fazer tanto sentido. O amigo dele já chegou exalando depressão pelos poros. O bichinho já chega todo torto falando de uma parada super pesada. Enquanto tem uma peça de Chester na frente deles. O cara fala que se ele tivesse uma doença ele não iria querer ir no médico para não... E esse aqui é para você. Bomba de galinha. É bundinha de galinha. Come aí, otário! Uma lembrada... Enfim. E daí os dois estão chorando. É uma coisa assim... A gente entra no McBank para se divertir e sai precisando de terapia. Vamos comer. Ok. Chega uma hora que os três estão chorando. O dom do canal, o amigo e eu. O choro só para quando eles começam a deglutir. Quem estava comendo aquela bunda? É assim que funciona o vício. A droga alivia toda a sua dor e tu só quer mais e mais. Toma cuidado, pessoal. Do nada aparece um pássaro comendo também. Parece que eu estou tendo acesso a um universo paralelo. A descrição desse vídeo está escrito. Esse canal é family friendly. Bom para crianças de todas as idades. Eu tenho medo. Até a próxima. Ô, velho. Na moral. Na moralzinha. Na moralzinha. É... A gente não está se estendendo muito nesses vídeos, não? Cara... Tipo assim... Qual é a graça? Cara, não sei, velho. Não sei. Tipo assim, eu entendo que as pessoas têm gostos subjetivos. Se for pequenos cortes, uma parada rápida, talvez até passe batido. Mas, mano... O maluco deixou o vídeo meia hora dele comendo uma pizza. Cara, teve o smr da mina que supostamente seria a minha namorada me esculachando num vídeo, jogando UOL. Isso não faz sentido. É verdade. Lembrou o que a gente viu na última vez? Sim, sim. Para mim o melhor smr foi da... Ai, caral. Ai, caral. Para mim foi o melhor, filho. Ai, caral. Está fazendo consegui. Mas é assim. Nós temos um pra lá. Hoora. acнее a gente... O gonna... é Legenda Adriana Zanotto